Fala galera, beleza? Tô aqui com o Robertão. O Robertão foi graduado a marrom e surpresa essa semana. A galera aí, a maioria viu o vídeo dele aí, né? O Robertão me mandou um vídeo anteontem, foi Roberto? Anteontem, foi. De uma posição que ele viu no Instagram, tem um estrangulamento que ele faz muito. Ele pega muita galera aqui no Norte, só direto. E ele viu uma defesa que na verdade é um contra-ataque, né? Ele tá aplicando o estrangulamento no Norte-Sul e o cara que tá embaixo acaba que finaliza ele, que tá em cima. Cara, eu acho que era muito top a gente testou aqui, né, Robertão? Foi. Pega muito, né? Pega a mão de vaca. Pega, só que assim, mão de vaca é só uma ruim presa. Perdão, só acima de azul. Só que, Roberto, ali eu fico com a dúvida, cara, porque eu acho que ali todo mundo deve poder fazer. Porque eu tô puxando pra defender. Se o cara tira a mão, não vai dar a mão de vaca. Ela tá com a mão de vaca, porém, tá defendendo a posição. Então, eu acredito, pelo menos assim, se tiver algum árbitro aí mais entendido que eu e quiser dar opinião, eu acredito que todo mundo pode fazer. Olha só, vou deitar aqui, o Robertão vai pegar ele em mim. Certo? Depois nós fazemos o outro lado pra eles verem os dois. Então, esse estrangulamento também já passei no canal. Ele vai pegar os quatro dedos bem na gola aqui na nuca. E essa mão, ele vai vir aqui, ó. E vai fazer a pressão aqui pra me estrangular, certo? Vamos só virar assim que vai ser melhor que eles verem. Isso. Então, essa mão que tá embaixo, ela sempre fica livre, ó. Aí eu vou trazer, vou fazer uma ponte pra o cotovelo do Roberto colar no chão. Aí essa mão, com essa mão, vem no cotovelo. Lógico que vai tá dando pressão, mas a hora que eu faço isso, a pressão já diminui, porque o cotovelo dele toca o tatame. Tá? Aí eu venho as duas mãos no cotovelo e puxo pra mim. Pega a mão de vata, porque o braço dele, quando ele faz, ele abre. Então, a mão já fica nessa posição. Mostra o jeito que fica a mão, Robertão. A mão tá normal, né? A gente entra a mão normal e bloqueia. Só que na hora de partir pro estrangulamento, você tem que fazer esse movimento. Isso, aí já fica dobrado. Então, a hora que eu pego, é muito rápido. Vamos montar agora, né? Tem um bote de cara. Não, porque é que fazia que eu bote de cara? Não, acho que se eu fizer... Acho que é de cara. De cara? Isso. Pegado? Isso. Olha lá, galera. Então, se eu cair de barriga pra cima, não tem como defender. Então, a hora que ele pegar, eu já venho aqui e trago as duas mãos. Certo? Aí eu vou puxar, subindo o cotovelo dele um pouquinho, que é pra forçar mais a mão. Viu? Aí eu desço aqui e puxo. Então, galera, é uma posição... É uma posição que... Cara, a hora que o Roberto me mandou, eu fiquei em mim assim, eu falei, vamos testar, né? Porque olhando, eu não acreditei que ia pegar tanto, não. Até falei com o Roberto, não foi? Falei, não, vamos fazer o teste, Roberto. Cara, pega porque o ângulo de finalizar a mão já fica aqui, ó. Aí quando você puxa, não dá tempo, cara. Não dá pra tirar, polegar tá dentro. Pega demais. Pega demais. Faz o teste e depois você deixa no comentário se deu certo. Pus. Pega demais.